Vou começar a gravação aqui. Boa noite para vocês que estão aí acompanhando a aula ao vivo, sexta-feira, 9 de abril, 19h03 aqui para mim. Eu queria começar mostrando para vocês os textos oficiais de como a gente vai trabalhar com o projeto integrador, né? Projeto integrado. Boa noite, meninas que estão chegando agora aí. Boa noite, Kathleen. Boa noite, Ana. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá, então, direto para os artigos aqui. Se encontra aí no Canvas, aqui em materiais. Vou pegar a página inicial de vocês. Aqui em materiais. Aqui em materiais eu coloquei aula 3, que vai falar da função horária. É uma continuação do que a gente está falando aqui. Vai falar hoje, dos exercícios também. Mas esses dois artigos que são importantes aqui. O manual para você escrever de acordo com a BNT e o modelo de artigo científico para você escrever por cima dele mesmo. Vou mostrar para vocês aqui um PDF. E aqui, eu estava explicando para o Lincoln agora que está com o esqueleto lá do projeto, de um dos grupos. O Lincoln é isso aqui. Nossa, estava mexendo nisso agora. Manual de Normas, a BNT, tá? Esse aqui é o que vocês devem fazer por cima dele mesmo, tá, Lincoln? Dá uma olhadinha nele e você vai ver que tem tudo aquilo que a BNT, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, pede para que vocês façam no artigo, tá? E aí, a partir do momento que você for escrevendo, for montando, na dúvida você vai me chamando, tá? Então, está tudo muito, 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 muito explicado. Bem passo a passo. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui. Todos vocês, obviamente, né? Não só o Lincoln que vai escrever o grupo dele ali, ou expulsar o grupo dele. Mas todos vocês têm que ter isso aqui em mãos, tá? Que vai chegar uma hora que vocês vão ter que acabar escrevendo sozinhos, ou em duplas, ou sozinhos mesmo. Algumas dessas, alguns desses artigos aí. Então, fica bastante atento, bastante esperto. Cara, tem muita coisa. E na dúvida, chama, tá? Na dúvida, você pode chamar. Fora esse aqui. Aí, vai terminar. Fora esse. Tem mais um. Que é o... Um doc já pra você escrever por cima. Um doczinho pra você escrever por cima. Então, aqui... Tá no formato do Word já. Facilita, não tá travado. E aí, é só brincar. Tá? Ok. artigo científico apresentado ao Centro Universitário FAM. Aqui, obviamente, vocês vão colocar o nome do Jefferson, o nome do Maeda. Maeda foi o coordenador que me mandou esse material. É o dono do material aqui de física de vocês também. Ele hoje não é mais coordenador, é só professor, mas ainda tá ajudando a galera no que precisa. Resumo, palavra-chave, abstract. o resumo em inglês, né? As palavras-chave em inglês. A introdução, o objetivo, a metodologia, a fundamentação teórica. Fundamentação teórica, estudo de caso, a revisão bibliográfica, os resultados, discussão, considerações finais e as referências. Só preencher, tá? Preencher, professor, exercício para o dia 9, né? Falar de nota, vamos falar de tudo também, Jefferson. Tudo bem? Então, se encontra aí disponível para vocês, se encontra disponível os dois, os dois materiais que vão ajudar vocês a escreverem tudo aquilo que vocês precisam, tá bom? É importante, é importante que todos os componentes do grupo tenham esse material na mão, tenham o impresso, leiam, releiam, ajude quem vai escrever, deve ter aí, vocês devem ter dividido quem faz a parte de protótipo, quem faz a parte teórica, então, o entrosamento entre vocês da parte teórica também tem que estar bem alinhado e com bastante material, ver quem é que está recolhendo os materiais para ajudar e aí eu estou pensando em dar uma aula para vocês, acho que depois dessa aula de hoje, talvez a aula, talvez a aula do dia 23, a gente vai dar uma geral nas fórmulas, aqui vai depender do quanto vocês já caminharam de texto, né, talvez a aula do dia 23 a gente consiga dar uma aula só sobre esse tipo de movimento, movimento que vai levar o objeto que vocês vão colocar na catapulta a atingir o álcool, a gente dá uma aula ali sobre as fórmulas utilizadas, os cálculos que podem aparecer lá dentro, acho que eu posso deixar agendado para o dia 23 essa aula, o que vocês acham? Pula semana que vem, na outra semana, então, a gente marca para falar desse movimento aí. Tudo bem? Agora tem uma pergunta do Everson ali que está falando sobre, anotar aqui, tomara que eu não esqueça, perdido no caderno aqui, essa anotação. Uma pergunta do Everson falando sobre a data da atividade, né. Eu tinha marcado essa data para hoje pensando principalmente na data de entrega de notas que era ainda esse mês, né. Mas aí na quarta-feira chegou para nós a informação de que a fã vai esticar, acho que eu conversei com vocês na turma de informática, se eu não estou enganado, confere. Eu dei o tempo de dar esse recado lá na quarta, não? O Burnley tem algum modelo para a gente seguir também? Nossa, verdade, eu vou falar, vou escrever para ele perguntando do Banner. Vou escrever para ele perguntando do Banner, não lembrei do Banner. Muito bom, Hanna. Escrevo para ele e já te dou um retorno, tá? Então, Hanna, eu cheguei a falar com vocês na quarta sobre isso, de adiamento da data. Cheguei a falar que tinha acabado, tinha saído ali a informação, naquela hora tinha saído a informação. então, eu não vou precisar que seja para hoje não, Everson, que você me entregue hoje não. E outra coisa, eu acho que a gente vai fazer mais de uma lista, tá? Então, aquela lista, vocês vão mandar para mim. Eu tinha falado que eu ia preparar o Canvas, mas não vou preparar. O número de alunos é pequeno, dá para eu olhar os PDFs de vocês e dar feedback, tá? Então, eu vou pedir para vocês, vamos fazer isso já aqui, vocês vão responder para mim com PDFs no fórum mesmo, tá? Deixa eu ver se eu já tinha criado ele ou não. Não. Vamos aqui, eu vou chamar de A1, A1, lista A1, tá? vocês vão tirar um print e colocar aqui com o anexo. O caderno de vocês. Em PDF. Conseguem tirar foto em PDF? Conseguem, conhecem os aplicativos que fazem isso? Eu conheço. Qual que você usa? Vocês vão colocar as respostas de vocês aqui, tá? deixar disponível para vocês fazerem isso até, cara, pode ser até, vou dar um pouco mais de tempo, pode ser até o dia 18 essa lista A1, tá? Disponível de hoje, calma aí, disponível de hoje é 9, né? Disponível de hoje, 19, 15, vai? E vocês vão me entregar isso até o dia 18, tá? um domingo aqui, ó. É o dia 18, 23,59, pode ser? Bastante tempo, né? Vou entregar isso até o domingo dia 18, essa lista A1, tá? Só vai. Então, vai acontecer o mesmo que vai acontecer lá com a informática, tá? Vocês vão tirar o print e vão colocar aqui pra mim, aí eu corrijo a mão mesmo, um por um, tá? E aí, eu já vou, daqui a pouco eu vou preparar uma lista 2, que é baseado nesses slides da aula de hoje, e aí vocês vão também me entregar e aí eu quero que vocês entreguem pra mim nos próximos dias. Aí ficam essas duas listas como nota 1 de vocês, o que vocês acham? Pode ser assim? Pior que expressão gráfica não tem jeito, né, Rana? Tem que ser no print, né? Pra mim, aqui, eu até poderia montar uma atividade do Canvas, mas, cara, já tá tudo na mão de vocês, é só mais um trabalho. E como a frequência nessa sala, sexta-feira, não tá a coisa mais ideal de se ver, né? Boa noite aí, boa noite pra quem chegou depois, Jéssica, boa noite, Duda. Preciso, que vocês fiquem atentos e espertos com isso aí. Se fosse fechar hoje aquela primeira atividade, tem gente que não teria entregue, né? Tem gente que não teria respondido ela ainda, que nem tá sabendo que teria que entregar alguma coisa. Então, lembra aí que é uma atividade baseada na... no final da lista de vetores da aula 1, tá? Então, volta lá pra você pegar aquele finalzinho da lista e mandar pra mim. Ah, lá. É, precisa tá aqui, Jéssica, eu tento te ajudar na hora que você tiver dúvida, tá? Me pega aí em algum momento pra gente debater, tá? Bom, então fica essa primeira até o dia 18 e aqui eu indicar hoje provavelmente até o dia 25. Pra dar um prazo grande aí também pra vocês, tá bom? Aí eu fecho tudo no dia 25, ganho uma semana aí pro lançamento dessa nota A1 de vocês. aí acabou nota A1, problema da nota A2, entra o projeto junto, pra todos os professores entra a nota desse projeto, então, cara, eu vou ser muito rigoroso na hora de corrigir com vocês, principalmente na participação e na nota de cada um dentro do grupo, né? Quem tá ajudando, quem não tá, quem é que tá buscando informação, quem não tá, quem tá deixando pra trás, então, fiquem atentos, tá? Quem fizer sozinho tem que responder 4 dos 6, acho que ficou combinado isso. Então, Everson, pode ser, pode ser, pode ser. Na verdade, eu queria todos de todos, cara, hoje, né, naquele dia eu não queria, hoje eu queria todos de todos, eu tô meio bravo com vocês, mas, se a gente combinou 4 dos 6, façam 4 dos 6 ou façam todos, se vocês fizerem duplas, acho que a maioria ia fazer em dupla naquele momento lá, lembra dessa aula? Acho que era mais ou menos isso que ia acontecer lá. Bom, vamos lá, vamos terminar aquela lista de exercícios que a gente começou na última aula, ficar brabo não, o Covid tá tenso, então, justamente por isso também, oi, 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 quem fez dupla, manda um só ou? Manda um só, manda um só, você consegue colocar o nome do, dentro do campo do texto, dentro do campo do texto lá da mensagem, aí você indica o nome e o RA de quem fez contigo. Tá bom. Tá bom? Valeu. Combinado? Aí eu sei que da hora de lançar a nota, 0 a 5, tá? A nota de cada uma das duas atividades, aí eu faço a média das duas notas e lanço para o sistema a média das notas, tá bom? Cara, tem muito tempo, não tem? Tanto, o dia 18 ali está 1, o Lico já tinha feito, só estava esperando pedir para subir, não era? Você já tinha feito, se eu não estou enganado. e só estava esperando como é que a gente ia subir. Eu estava esperando, a gente está em 1, 2, 3, 4, 9 pessoas aqui, 8 alunos, é tudo isso mesmo? Tem gente que entrou duplicado, será? Não, 1, 2, 4, 2, 2, 2, 7 alunos, ué? Está dizendo que tem 9 aqui, 9 pessoas. Ah tá, eu tenho 2 entradas, por causa da apresentação, está ótimo. Então, 7 alunos dos 10 estão aqui, então, deve ter gente dos 2 grupos do projeto, e ao mesmo tempo, 70% da sala, né velho? Gente pra caramba, se pensar por aí, já nem é tão baixo o número assim. Vamos lá, vamos fechar aquela lista de exercícios que a gente começou na última aula? Então, está aqui no Canvas, vou pedir para você separar o seu caderno. Quem não acompanhou essa lista, cara, a gente não fez gravação, né? Aliás, a gente fez gravação, mas acho que eu não subi. Me estressou tanto essa aula aqui no dia 19 que eu não subi gravação dela. Mas eu tenho ela aqui e vou pensar se eu subo ou não, tá? Não quero subir não. Todo mundo enxerga o Canvas aqui? Me ajuda aí, ajuda ele com a voz aí, por favor. Enxerga, enxerga. Sim? Boa. Ó, tá vendo, o material do Maeda não é meu, então por isso que eu deixo sempre o nome e a autoria. Vocês vão fazer isso no projeto também, dar o nome de quem faz as coisas lá para não virar plágio, tá? Então toma cuidado com isso. Cara, a gente estava aqui, ó, fazendo exercícios. A gente passou por isso. Ó, Jéssica, a gente tinha parado aqui, né? Ó, eu até trouxe uma correção no texto aqui, porque isso aqui deu uma quebrada na última aula grandona. Vocês lembram dele, não? E aí, cara, eu vou precisar da ajuda de vocês agora. Vou ter que ficar indo no Meet para ficar vendo a resposta porque vocês não falam comigo, né? Recomeçamos a partir dele? Sim ou não? E aí, vocês têm ele? Vocês têm o print? Vocês têm o PDF? Vocês estão copiando? O que vocês estão fazendo? Eu copio. Você copia? E a pergunta? O que você faz? As perguntas são grandonas, né? Ah, eu só coloco o dia e questão 1. Aí eu faço. Tá bom, tá bom. Aí depois você tenta pegar a pergunta no próprio material, né? Uhum. Tá bom, tá bom, tá bom. É um método. É um método. Então, bora lá, vai. Que aí, se precisar, Lincoln, você me fala, ó, dá um tempo para eu anotar alguma coisa assim, por favor, tá? A Rana, eu imprimo a pergunta depois, tá? Então, eu queria que vocês parassem a hora que eu precisasse parar de falar para vocês poderem copiar a resposta ou tentar responder e corrigir, tá bom? Ô, Jéssica, você estava nessa pegada comigo aí também. Se você puder voltar, vem junto, tá? Vai ser um prazer ter você de novo aqui. Beleza, professor. Valeu. E, Eduardo Everson também, né? Óbvio, né? Mas, tô falando da Jéssica porque a Jéssica, eu lembro bem que tava comigo ali o tempo todo na aula, tava, que é o que torna a aula mais legal. Bom, vamos lá, começar com uma pergunta, vamos refazer aquela que deu um maior trabalhão pra mim, porque eu tinha uma informação errada aqui. Se vocês olharem, lembrarem da aula e voltarem nesse exercício, aqui tava escrito que era sua posição no quilômetro 1, né? Então... Ah, eu lembrei que tinha dado mó confusão pra você. que... Olha, fala um palavrão. agora eu também lembrei dessa aula. Você lembra? Você lembra? E eu fiquei mó tempão tentando entender, tentando entender, porque aqui ele dava quilômetro 1, né? Ele dava. Até tentei fazer conta, mas eu ficava tipo, mas se ele já tá dando quilômetro 1 ali, por isso eu tenho que fazer esse negócio de novo, não faz nada. É... Ah, para, para. E aí, quando eu fui ler, quando eu fui ler o meu gabarito, o meu gabarito tava quilômetro 0.8. Aí, deu vontade de chorar naquela hora e pedi, chorar quieto no banheiro, né? Com a posição fetal. Pensando o que que eu tô fazendo na sexta-feira que eu não tô bêbado ainda. Pelo menos não é só os alunos que tão chorando em posição fetal. Não, e aí, ohana, isso eu acho muito legal de você falar, eu acho muito legal. Porque, assim, é um processo que é coletivo, né, cara? Tá ruim pra mim estar aqui também do outro lado, não tá legal, não. Aliás, não tá legal mesmo, não tá legal mesmo. Mas vamos lá, vamos deixar pra gente chorar depois. Pessoal, o móvel desenvolve movimento retilíneo uniforme. Vamos lá, algumas características do movimento retilíneo uniforme. Velocidade é constante, tá? Velocidade é constante. a velocidade que a gente vai calcular é sempre a mesma em qualquer trecho do percurso, tá? A gente vai mudar isso daqui a pouco no movimento retilíneo uniformemente variado. O móvel desenvolve, então, o movimento retilíneo uniforme. No instante T1, dois segundos, sua posição é quilômetro um. Então, no instante T1, a posição um, ali seria um quilômetro. após 20 minutos, ocupa a posição quilômetro 1,50. E aí, já temos um problema aqui, ó. Aqui, a gente já encontra um problema após 20 minutos. Aliás, a gente tem alguns problemas. Calma aí, deixa eu começar a trocar a cor aqui. A gente tem alguns problemas. Caraca, mano. por exemplo, aqui ele fala em minutos, aqui ele fala em segundos, aqui ele fala em quilômetro. A gente tem que chegar a um acordo aí. Olha lá, posição 1,5 quilômetros. Calcular a velocidade desse imóvel supondo sua posição inicial quilômetro 0,8 ou 800 metros, né? Calcule a posição no instante T igual a 30 minutos. E depois calcule a velocidade média no percurso todo, de 0 a 30 minutos. Bom, temos várias coisas aqui para a gente começar a resolver antes de mais nada. Eu sempre peço para vocês desenharem, né, cara? Para que vocês desenhem essas situações aí para tentar facilitar. Então, se eu pudesse fazer um desenho aqui para vocês, talvez o desenho sempre de uma reta, nesse caso aqui, pode ajudar vocês demais, tá? Então, ó, vou tentar desenhar aqui, a gente tenta entender o que está acontecendo em cada trecho, tá? Então, no instante T igual, T1, T1, igual a 2 segundos, a sua posição é 1 quilômetro. O que está pegando aqui, né? A gente poderia ter começado o texto já assim, ó. posição inicial do móvel é no quilômetro 0800. Então, eu vou desenhar aqui em cima as placas, tudo bem? Agora, vou ter que diminuir um pouquinho a intensidade aqui, ó. A gente começou em 0800, a gente vai trabalhar tudo em quilômetros, tudo em metros, qual vai ser a melhor opção? Acredito que seja transformar todos os quilômetros em metros, né? Então, aqui, ó, 800 metros é onde a gente começa a marcar. Então, a minha distância vai ser em metros, o meu tempo tem que ser em segundos, tá? Outra coisa também, perguntei para o Maeda e ele não me respondeu, não sei se foi de propósito ou não. Tem uma, a gente já conversou sobre isso aqui dentro. Dentro do material, o espaço, ele está na forma de X, né? Então, eu vou pedir para vocês, sempre que vocês lerem o espaço na forma de X, transforma ele em S, por favor, tá? E o tempo, aqui um Tzinho mesmo, em segundos. Então, quando começou lá a marcar o tempo, a gente fez o tempo 0, 800 metros, aí o tempo 1, o tempo 1, vai ter que ser fininho aqui, o tempo 1 era 2 segundos, olha lá, tempo 1 igual a 2 segundos, a posição dele era 1 quilômetro, era 1.000 metros. Ok? Após 20 minutos, após 20 minutos, então, aqui vale a pena uma conversão para segundos, então, se a gente pega 1 minuto que corresponde a 60 segundos, eu quero saber 20, faça a multiplicação de 20 por 60, 1.200? 1.200 segundos? Então, após 1.200 segundos, cara, eu teria que dar um salto aqui, e aí, é um problema tão maluco, né, que ele começa lá de 1,2 segundos, já pula para 1.200 segundos, 1.200 segundos, 20 minutos no tempo, 1.200 segundos, ele estava na placa, estava passando ali na estrada, na placa de 1,50 km, ou 1.500 metros. calcule a posição no instante T igual a 30 minutos, então, 30 minutos, 30 vezes 60, vamos para 1.800, e a pergunta é, onde que ele está? Onde que ele está? Que placa que ele está? ok? E descobrindo a placa que ele está, a gente vai calcular depois a velocidade média no percurso todo, tá? Dá para ver que a velocidade média em cada trecho aqui, ela foi modificando, né, porque ele fez cada trecho em um determinado tempo, mas dentro do trecho a velocidade foi constante, isso é importante, tá? Tudo bem? Eu quero saber se vocês entenderam como o desenho, se eu posso continuar a partir daqui. Eu sim, professor. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo? Eu posso pedir para para que a gente calcule, por exemplo, a partir de informações que a gente já conhece, informações conhecidas, o que seria uma informação conhecida para eu calcular a velocidade média? Por exemplo, nesse percurso aqui, aí eu posso usar a mesma ideia de velocidade média para chegar nesses 1.800, né? Ó, pega dois trechos que você conhece, aqui, por exemplo, eu tenho um trecho conhecido, eu tenho um trecho conhecido entre um espaço de 1.500 e 1.000, então, eu quero calcular primeiro a posição, nesse instante, 30 minutos. 30 minutos. Ok? Então, o que que eu posso usar para calcular? Eu poderia pensar primeiro em calcular, partindo de dois espaços e dois tempos conhecidos, a minha velocidade. velocidade. Então, eu posso pensar em fazer 1.000 e... Deixa eu só escrever a fórmula primeiro para ajudar vocês. Vou diminuir aqui um pouquinho também, vou ganhar um pouquinho mais de espaço. E... Vamos lá. Eu posso pensar assim, eu quero calcular a velocidade nesse trecho aqui, ó. Então, eu faço um espaço um espaço final menos um espaço inicial, posso fazer 1.500 menos 1.000 dividir isso. Agora, eu pego os correspondentes. Para 1.500, o tempo era 1.200. tem calculadora fácil na mão aí, galera? Menos para o espaço 1.000, o tempo era 2. Então, eu posso calcular aqui a minha velocidade como sendo 500 dividido por 1.000 1.000 e 1.000 e 1.000 E o resultado dessa velocidade? Ah, isso aqui é um zero. Alguém está com a máquina na mão aí? Zero vírgula... Professor, a minha não está arredondada não, tá? Tudo bem, não tem problema. zero vírgula quarenta e um, estamos de três e... Eu acho que eu tinha... É, zero vírgula quarenta e oito. Eu acho que eu tinha dado... Quarenta e dois, né, Rana? Quarenta e dois. Desculpa, gente, quarenta e dois, perdão. Quarenta e dois. Eu tinha dado para vocês zero vírgula quatrocentos e dezessete, era isso? Acho que quando... Vamos trabalhar com duas casas? Pode ser duas casas? Então, eu tinha trabalhado com quatrocentos e dezessete, acho que eu tinha falado alguma coisa assim para vocês na aula passada. na última aula passada. Zero vírgula quarenta e dois, zero vírgula quarenta e dois, tá um bom, uma boa aproximação. É quatrocentos e dezessete, né, com três casas. Zero vírgula quarenta e dois metros por segundo, então. Como é que a gente vai fazer para descobrir, então, a... Ele quer a distância? A posição. Como é que eu faço para descobrir a posição no tempo trinta? Cara, como a velocidade é constante, o que a gente pode fazer? Vamos usar aqui agora, aproveitar o tempo e usar a fórmula. Então, ó, a fórmula do movimento retilímetro uniforme é espaço, espaço inicial, mais velocidade, vezes tempo. Pessoal, de novo, ó, talvez no material teórico de vocês, não apareça um espaço, espaço inicial, né? Vai aparecer como x e x1. a gente já discutiu isso. Pergunta, tá? Se você tiver dúvida, pode me perguntar, tá bom? Bom, as trocas, né? Que troca que a gente pode fazer aí? Quais são as informações que eu tenho para esse trinta minutos? A conversão de trinta minutos para segundos já foi feita, que é mil e oitocentos. Então, só resta para a gente o que ali? calcular o espaço inicial, onde que a gente começou a marcar o espaço, no tempo zero, qual era o espaço inicial, e acrescentar a velocidade que a gente acabou de descobrir. Então, vamos fazer uma troca aqui. Nosso espaço inicial, quando que a gente começou a marcar o tempo? A gente começou a marcar o tempo zero aqui, o espaço era de 800. Foi isso que deu a zica na aula passada, né? Olha lá. Aqui, mais a velocidade que a gente encontrou constante, 0,42, vezes o tempo, que é de quanto, gente? Mil e oitocentos. Preciso da ajuda da máquina de vocês de novo aí. Mil e oitocentos segundos, ok? Vamos lá para o S aqui. 800 mais 0,42, vezes mil e oitocentos. Isso dá? 1,556. Opa, acho que não tem a vírgula. Acho que não tem a vírgula. É que a minha calculadora troca. É. 556. Então, é mil? 566. 1.550? E 6. Ok. Vai confirmando aí, galera. Então, 1.556. E só para ter uma noção se realmente está apropriado. Tinha que ser mais de 1.500, né? Então, no quilômetro, no quilômetro 1.500 e... Ou melhor, depois de 1.800 segundos, eu estou no quilômetro 1.556. E a pergunta agora é a seguinte. Então, qual a velocidade média no percurso todo? Então, a velocidade média no percurso todo, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os 30 minutos, agora, do 0 até 1.800, como sendo a variação do tempo. Eu posso pegar do 800 até 1.556, como sendo a variação de espaço. e aí eu divido a variação de espaço pela variação do tempo, tá? Então, a velocidade média no total, eu vou chamar ela de velocidade total aqui embaixo. Vocês estão... printando ou não? Vou fazer aqui embaixo, vai. Vocês estão printando a tela? Estou notando, senhor. Tá bom. Ó, velocidade total, então. A velocidade total, que é a velocidade no percurso todo, tá bom? Total não, no percurso, vai. Vou chamar de PER, só para você lembrar do que se trata, ó. A velocidade no percurso, então, como é que ela pode ser calculada? Bom, vamos no espaço. Quanto variou o espaço? Então, a gente faz de 1.556 menos o inicial, que é 800, e divide por 1.800 menos 0. e isso vai dar a velocidade média no percurso todo. É como se ele tivesse andado agora sem alternar a velocidade durante os trechos. Não tem semáforo, não tem lombada, não tem nada. Ele foi igual um carrinho de fricção. Ele mantém a velocidade constante o tempo todo. Vou pedir ajuda da calculadora de novo para vocês. Ué, aqui deu 0,42. É isso mesmo, é pequeno mesmo. É pequeno mesmo. Mas é o mesmo... É porque a velocidade é constante, né? Olha lá. Vamos lá? Velocidade deveria ser constante. Mas ele está, a minha aqui, o gabarito da minha está um pouco menor do que essa aí. Está menor da 0.2, quase a minha aqui. 1,556 menos 800 igual a 7,56 dividido por 1.800 deu 0,42. Está muito alto aqui. O arredondamento do meu gabarito aqui deu menos de 0,2 a velocidade do percurso. Vamos ver por quê? 0,42 lá em cima, tudo bem. A fórmula 800 mais 0,42 ok. Trocamos o tempo por 1.800 deu 1.500. Aqui no meu gabarito foi com três casas, tinha dado 1.551. um espaço inicial de 800 e um espaço final de 1.551 para nós 1.556 e um tempo de 30 minutos que é 1.800 segundos. Está bacana. Divide para mim, divide para mim aí, galera. Só para ver se o meu gabarito do oficial está certo ou não. Ah, eu acho que eu já sei até onde está errado aqui, cara. Nossa, está bem errado. Eu já, eu identifiquei um erro no gabarito, ó, está aqui assim, ó, a 1.500, vocês têm uma máquina aí? Quer ajudar? Ó, o gabarito está marcando assim, 1.551 menos 800, ele usou 51, tá? Ele não arredondou. Menos 800, isso dá 751. No meu gabarito estava dando 351 o gabarito oficial do Maeda. Então, já vamos tirar isso daqui. Esse exercício estava todo cagado, né, meu? Então, vamos lá, 751 e vamos dividir por 1.800. Então, se você dividir 751 por 800, vai dar a mesma velocidade lá de cima. 751 por 1.800, né? 751 dividido por 1.800 dá cacete calculadora. Então, de novo, 751 dividido por 1.800 igual, minha calculadora ela cai numa fração e eu tenho que apertar mais uma tecla. Ela dá a mesma velocidade, 0,4172. Por que a velocidade é a mesma? Porque a gente fez a velocidade constante no percurso todo, né? Então, a velocidade no trecho, a velocidade no trecho deve ser igual à velocidade no período. Tá ok? Professor, pode falar. Quando eu faço 1.556 menos 800 dividido por 1.800 direto, ele está dando um valor. Quando eu faço separados, primeiro a subtração, depois a divisão, aí ele está dando 0,42. Sabe por quê? Você está digitando? Você está digitando? É. Se para você digitar a calculadora, só a parte de cima, você deveria colocar parênteses. É. O valor é o exército do 2 mesmo. Se não, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar 800 e dividir pelo 1.800 primeiro. Uhum. Não é isso que a gente quer, não, né? A gente quer o resultado da subtração primeiro lá em cima. Tá bom? É 0,42 mesmo. Exato. Exato. Turma, eu discutiria algumas coisas aqui nesse exercício. Eu discutiria algumas coisas. Mas não quero, não. Ele está tão cagado já que eu não quero mexer nele, não. Vamos falar desses dois. Vai ficar à vontade aí para vocês anotarem ou printarem. Só preciso que vocês me digam se eu posso seguir ou não. também pode seguir porque já peguei. Beleza. Esse exercício está muito, ele está muito errado, cara. Ele está muito errado. Enquanto vocês estão anotando ou printando. Dá uma olhada lá, ó. em dois segundos em dois segundos a velocidade dele foi de 100 km por hora, não foi? Ó, era 800, foi para 1000, ou seja, 200 metros km por hora, não, metros por segundo, né? Aqui é metros por segundo também, tá? Metros por segundo. Vou colocar a unidade aqui para a gente não errar. Ó, aqui foi 200 metros, aqui foi dois segundos. a velocidade nesse trecho, nesse trecho, foi de 100 metros por segundo. Correto? A velocidade nesse trecho já mudou, a velocidade aqui foi de 0,42 metros por segundo. Então, a gente se baseou nessa velocidade aqui para calcular essa, não é? e aí a gente teria que fazer essa opção, mas a ideia era, se o movimento é uniforme, se o movimento é retilíneo uniforme, ele não tinha que ter uma variação de velocidade aqui e aqui. O exercício está muito, 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 muito zoado, tá? Tudo bem? Se você vem aqui, se você faz 1500 menos 800, nesse trecho, 1500 menos 800 e 1200 menos 0, você vai ter uma nova velocidade. Essa aqui menos essa, você teria uma nova velocidade. Você teria uma velocidade até esse momento aqui, se a gente usasse 1500 menos 800, ao invés de usar 1500 menos 1000 que a gente pegou nesse trecho aqui. aí a gente teria uma velocidade diferente aqui da velocidade que a gente teve nesse primeiro pedaço. Tá bom? Só pra lembrar que a gente está falando de movimento retilíneo uniforme, a velocidade deveria ser constante aqui, na maior parte do tempo, né? Recíso 2, posso tirar isso tudo aqui? Posso dar um lixinho? Vocês me autorizam? Tem alguém que está escrevendo ainda? Bom, era esse que tinha dado problema na aula passada e eu ainda acho que ele está muito zoado. Vou tirar, vou apertar o lixinho, tá? Peraí. Se a galera responder sim ou não pra mim já ajuda aqui. Pode, pode tirar aqui, galera, do Meet. Pode tirar? Pode. Exercício de lá. Jéssica liberou, Eduarda Everson. Mohamed Libeu, não estou vendo Mohamed aqui, Mohamed, desculpa, mas eu não estou te vendo aqui nessa página. Pode sim. Catherine também, desculpa, Catherine. Também não te vejo naquela página inicial ali. Ó, também está aqui, vamos para o próximo. Esse do caminhão, ele é interessante, cara, eu não gosto desses exemplos de tiro, mas tudo bem. O caminhão viajando com velocidade V é atingido por um projétil atravessando sua carroceria. A balística detectou que a distância horizontal entre a posição de entrada do projétil e sua saída é de um centímetro, igual está aqui no desenho. A bala entra aqui, sai aqui e a distância entre eu, a entrada e a saída é de um centímetro. Um minuto, gente. Vem chegando aí. Ah, Rana, Rana caiu. Rana caiu? Oi, Rana, você tinha caído? Aparece ela aqui ainda? Ela está com outra entrada, né? Tá. Bom, o caminhão continua em movimento, certo? O caminhão continua em movimento. Ele... O caminhão continua indo para frente, tomou um tiro, cara, que absurdo. aqui e aí a saída dele foi aqui depois de um centímetro. Então, ele continua o movimento dele e por um centímetro ele continuou caminhando. Lembra disso aí na hora de responder. O projétil viaja a velocidade de 200 metros por segundo. desprece a resistência do ar. E cadê a pergunta dele? Calcule a velocidade do caminhão. Calcule a velocidade do caminhão. Calcule a velocidade do caminhão sabendo que a bala entra em um centímetro a bala... Ele continua se movimentando. Um centímetro a bala sai e essa bala ela usa... ela percorre o trajeto dela com uma velocidade de 200 metros por segundo. Vocês querem pensar um pouquinho ou já vamos direto? Pode ir, professor? Pode ir? Pode ir? Ó, o tempo que o projétil leva... Vamos ver se vocês respondem. O tempo que o projétil leva para atravessar o baú do caminhão que tem uma largura de dois metros. Vocês concordam que é o mesmo tempo que o caminhão leva para percorrer esse um centímetro? Sim ou não? Pergunta é... O tempo... O tempo... Que a bala atravessa o caminhão é o mesmo tempo que o caminhão leva para percorrer um centímetro? Preciso do sim ou não de vocês aí. De novo, ó. O tempo que a bala leva para atravessar o caminhão é o mesmo tempo que o caminhão que o caminhão leva para percorrer um centímetro? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Foi só o seu sim, Lincoln. A galera não está confiante. Vocês lembram que o caminhão continua em movimento? Continua em movimento. quanto tempo leva para a bala atravessar o caminhão? Lembrando que essa bala percorreu esses dois metros aqui no mesmo tempo no mesmo tempo que o caminhão saiu daqui daqui e chegou até aqui, ó. Tente imaginar, tente imaginar, tente imaginar a seguinte cena, ó. Pensa no caminhão parado. A bala entrou aqui. O caminhão vai andar para o lado. Vai andar no sentido acerto aqui. O caminhão vai andar no sentido acerto. A bala entra aqui. Ela não faz uma curva, né? Mas vamos imaginar que ela fizesse. Tente imaginar que ela fizesse... Nossa, é absurdo o que a gente vai pensar aqui. Tente imaginar que ela fizesse esse caminho assim, ó. Para cá. Para ela fazer esse caminho aqui, atravessar os dois metros, ó. Ela levou para fazer isso o mesmo tempo que o caminhão levou daqui até aqui. Eu já vou aproveitar e não vou trabalhar com um centímetro, né? Vou trabalhar com metro. 0,01 metros. Aproveita aí já para trocar. Então, vamos lá. Primeira informação que a gente pode levar é que o tempo que o projétil leva para atravessar o baú do caminhão que tem largura de dois metros é o mesmo tempo que o caminhão vai levar para percorrer esses uns centímetros. Ok? E a gente consegue calcular a partir daí o tempo que levou para ele percorrer essa distância. bora lá? Bora lá? A gente tem a gente tem a velocidade do projétil a gente tem a distância com que esse projétil andou dentro do caminhão então eu consigo saber o tempo com a velocidade e com a distância eu consigo saber o tempo que o projétil atravessou o caminhão. posso chamar de bom, vou trazer a fórmula velocidade do projétil vai ser igual a distância percorrida pelo projétil dividido pelo tempo que o projétil leva para percorrer essa distância. eu não sei o tempo mas eu sei a velocidade eu sei a velocidade e eu sei a distância que ele percorreu a distância que ele percorreu foi o baú do caminhão vamos lá então de quanto é a velocidade do projétil a velocidade do projétil é de 200 como já está tudo em metros meu tempo vai ser calculado em segundos quanto é o percurso percorrido pelo projétil ou seja de entrada e saída do projétil o percurso dele é a própria largura do baú do caminhão 2 metros então quanto tempo leva para o projétil percorrer o caminhão a gente pode fazer uma multiplicação em cruz trocando de lugar o 200 e o tempo o tempo que o projétil leva para atravessar é de 2 em 200 isso vai dar 1 em 100 1 centésimo 1 centésimo de segundo 1 centésimo de segundo é o tempo que o projétil leva para atravessar o caminhão e mais o caminhão não estava parado se o caminhão tivesse parado a entrada seria aqui e a saída seria aqui mas o caminhão não está parado o caminhão está em movimento a pergunta é quanto tempo levou para o projétil atravessar o caminhão 0,01 segundos tá bom mas o caminhão se deslocou o caminhão se deslocou nesse tempo o caminhão se deslocou 0,01 metros então qual foi a velocidade desse caminhão em metros por segundo agora eu consigo calcular a velocidade do caminhão quanto que ele percorreu nesse tempo que ele tomou o tiro no baú ele percorreu uma distância de 0,01 metros e vamos dividir isso pelo tempo que levou para essa bala atravessar o tempo que levou para ele andar esse 1 centímetro 0,01 segundos a velocidade do caminhão é de 1 metro por segundo confere precisa converter em quilômetros por hora não ele pede em quilômetros por hora não fala nada disso né e aí falem comigo gente tem alguém aí opa tá tudo bem tá tudo bem só tô distraída que anotando mas tô acompanhando tá indo muito bom muito bom tô à disposição de vocês quando vocês quiserem só me avisar pode seguir por mim também por mim também por mim também vamos embora lá vamos embora lá pode ir pode que acabei aqui já pintaram já tem tudo aí né foi tranquilo o pensamento foi fácil vocês tiveram vocês medraram um pouco aqui né mas dá pra entender só um sim ou não também não precisa de muita coisa dá pra entender que ele não sai aqui não sai aqui porque ele só sairia aqui se ele tivesse parado né a bala entra e sai se ele tivesse parado beleza não faria sentido a gente calcular a velocidade ele tá parado mas a graça do exercício é exatamente essa ele tá em movimento tá bom então se ele tá em movimento a bala não vai sair aqui a bala vai sair mais pra trás ok qual a distância então a distância de um centímetro legal se a distância é de um centímetro aqui significa que o caminhão andou pra frente um centímetro no mesmo tempo que a bala levou pra atravessar ele todo e aí o que que eu sei sobre a bala eu sei que a bala viaja uma velocidade de 200 metros por segundo e eu sei que ela teve que percorrer uma distância de dois metros então com isso eu tenho os dois metros em 200 ou uma velocidade de 200 metros por segundo foi calculada pegando os dois metros e dividindo pelo tempo que eu não sei qual é e aí a gente descobriu o tempo que era de 0,01 segundos e aí eu sei que o mesmo tempo que ela leva pra sair é o tempo que o caminhão andou continuando andando então o caminhão andou um centímetro em 0,01 segundos isso dá um metro a cada segundo cuidado com as unidades de novo pra mais um bom gráfico eu lembro muito da Jéssica quando eu falo de gráficos mano não era você né Jéssica o problema dos gráficos aqui era o Wanderson que tava sofrendo com os gráficos quem que era mano não era você eu lembro Boa vamos lá cara tem um desenho aqui vamos pegar algumas informações que a gente tem já passaram já passaram em matemática pela reta vocês devem estar na parábola confere vai na matemática aplicada Oi matemática aplicada quarta-feira não quarta-feira é informática né que dia que é matemática de vocês que eu não lembro mais terça terça terça-feira passada vocês tiveram uma aula de matemática e vocês foram até onde em matemática passaram da passaram da da reta da função do primeiro grau que eu me lembro a gente ainda tá na reta tá bom não chegaram a ver parábola não não tá bom então vamos falar de reta ainda vai hoje ainda eu falo de parábola mas aí eu sei então onde que eu posso chegar então vamos pegar dois pontos conhecidos da reta esse e esse dois pontos que a gente conhece pra cada pontinho desse como é que eu gostaria que você pensasse bom eu preciso saber quem é o x quem é o y dele aqui a mesma coisa quem é o x quem é o y dele combinado nosso movimento tá crescendo né o movimento forma uma reta crescente aí pelo que vocês aprenderam lá da da matemática e e se eu completo essa figura eu formo aqui um triângulo retângulo cara eu falei isso hoje de manhã pra minha turma de matemática eu formo um triângulo retângulo e esse ângulo aqui esse ângulo o coeficiente angular a tangente desse ângulo determina pra mim posso chamar ele de teta a tangente desse teta determina pra mim aquele azinho o coeficiente angular da reta a m aí depende de de quem tá chamando o coeficiente angular do que aí a m a tangente desse ângulo determina pra mim o coeficiente angular da reta e como é que eu faço a tangente eu preciso saber quanto foi a variação dele em y então aqui eu posso chamar de variação de espaço ou a variação de y se você preferir e quanto que ele variou em x quanto que ele varia em x a gente chama isso de tempo vou escrever aqui embaixo o delta t e o delta x aqui embaixo cara se eu der aula de cálculo espero que eu conheça vocês em cálculo também vocês vão ver que é muito melhor professor de cálculo do que de física lá no cálculo como é que eu vou falar pra vocês no semestre de matemática eu vou dizer pra vocês que esse pontinho vai se aproximar desse e ao se aproximar esse pontinho vai deslizar aqui pela reta esse delta x vai ficar cada vez menor cada vez menor cada vez menor até que ele fica muito perto de zero eu vou calcular o limite pra esse delta x tendendo a zero se eu descubro o limite pra esse delta x tendendo a zero eu tô descobrindo a derivada da função nesse ponto hoje ainda vai aparecer essa palavra derivada pra vocês e eu não quero eu nem posso forçar a mão porque talvez vocês nem ouçam falar de derivada em matemática agora vocês devem ouvir só no cálculo até pelo calendário de vocês aí mas o que seria a tal da derivada é quando esse pontinho se encontra muito perto desse aqui e eu continuo calculando a minha variação de y só que dessa vez com uma variação de x muito próxima de zero o nome disso é derivada calcular o limite pra essa variação quando x se aproxima muito do zero é o que a gente vai chamar de derivada derivada da função naquele ponto tudo bem você já ouviu falar ali de derivada acho que já né já já a rana já a rana já vocês sabiam conheciam essa definição de derivada ou não não posso ter pegado tipo o o o o início assim da matéria mas não peguei bem sabe sabe o que vocês conhecem da derivada vocês conhecem as regras uma das regras a gente pode lembrar hoje aqui que é a regra do tombo que é facinho de fazer né mas é difícil falar de derivada pra você hoje se você ainda tá relembrando função do primeiro grau então eu não vou falar não vou chamar de derivada tá vou chamar de taxa de variação ou simplesmente taxa média de variação é o nome mais mais apropriado a taxa média de variação como é que eu vou calcular isso faz a variação de y pra mim então a velocidade do móvel letra a como é que eu vou calcular essa velocidade faz a variação de y ou seja faz a variação do espaço divide pela variação do tempo aí como é que eu posso fazer isso pegando dois espaço final menos espaço inicial pode ser esse aqui espaço final esse já que o movimento tá crescendo né ó espaço final 80 em metros menos de quanto foi o inicial ó tô olhando essa distância aqui ó essa distância aqui é a mesma daqui foi de menos 10 sem problema menos entre parênteses tá menos 10 aqui porque na realidade foi quanto isso né gente menos 10 isso menos 10 na realidade foi de 80 ó de 80 pra cima do 0 até 80 e do 0 até o 10 pra baixo isso dá mais 10 então 90 no total que é a conta que vai sair aqui pra mim quanto variou o tempo o tempo final foi de 20 segundos e o tempo inicial que é o tempo desse ponto aqui o tempo desse ponto que eu chamei de inicial foi de 2 segundos então de quanto é essa velocidade eu vou pedir pra vocês calcularem pra mim quanto eu escrevo 90 dividido por 18 dá 5 isso? não, 5 é muito isso 5 vezes 8 é 40 é 5 vezes 1,5 mas é isso mesmo é 5 mesmo 5 5 metros por segundo 5 metros por segundo é a velocidade então média desse móvel pelo desenho ok qual é o espaço inicial e a função horária agora ele quer esse aqui como é que eu vou chegar nesse aqui aí eu vou usar da matemática que vocês aprenderam lá vocês me permitem invadir a matemática um pouquinho? vocês me dão autorização? faz o que você quiser faz o que você quiser faz o que você quiser os caras estão ó o que fizer é lucro lá a matemática é assim não é? sim ou não? sim lá na matemática ele deve estar chamando de y igual a x mais b confere aqui eu posso fazer algumas adaptações por exemplo o a é esse cara que eu acabei de calcular é a minha velocidade aqui na física meu y é o s o meu a é a velocidade o meu x é o tempo e o meu b é o meu espaço inicial na matemática você chama o b de intercepto você chama o b de coeficiente linear mas pra mim o b nada mais é do que esse camarada aqui ó esse é o b é o lugar onde a minha reta toca o eixo y e aqui ele foi chamado de x inicial e é ele quem eu quero saber então como é que eu faço pra descobrir esse camarada eu preciso de um ponto ó lá eu preciso de um ponto conhecido onde eu possa pegar as informações de x e y vou pegar esse ponto aqui ó porque eu não quero usar negativo não quero que você se enrosque com sinal então eu vou pegar um ponto conhecido esse aqui tem coordenadas 20 e 80 ok vou trazer pra matemática pra vocês aqui é x aqui é y ok vou pegar esse x e esse y e vou trazer aqui e aqui quem é o meu a o a eu conheço o a é a taxa de variação coeficiente angular tangente do ângulo é o azinho então vou voltar pro azul perdão ter invadido a matemática aí mas quem é a coordenada y desse ponto 80 quem é o nosso a nossa velocidade sim quem é o x do ponto que a gente pegou 20 então só me resta descobrir quem é o b a única informação que eu sei desse b até agora ele tem que ser negativo né e pra baixo do menos 10 cara 5 vezes 20 dá 100 100 menos alguém dá 80 quem vai ser esse alguém então passo 100 pra cá nosso b é menos 20 então eu sei que o intercepto coeficiente linear o nosso x0 nosso espaço inicial caraca que feio é 20 o b é igual ao espaço inicial que é igual a menos 20 ok e com isso com isso eu sei a fórmula né agora eu sei a fórmula completa eu sei a função horária espaço ou y é igual a velocidade aliás a gente não escreve assim na física a gente começa pelo b primeiro espaço inicial mais velocidade vezes tempo há só uma troca aqui ó do lugar do b em relação a matemática então o espaço é espaço inicial menos 20 a velocidade de 5 vezes t toda vez que eu pedir para você uma função você escreve o s em função de t tá aí é um 5 aqui tá aqui é um s respondido a letra b cabe a letra c aqui acho que cabe né pra fazer a letra c vou trocar a cor tá pra fazer a letra c a gente vai usar essa equação tanto a c quanto a d eu quero saber a posição do espaço da partícula depois de 50 segundos meu gráfico termina no 20 né eu quero saber depois de 50 dá pra ver que tá lá pra cima vai passar do 80 vamos descobrir porque e qual é o valor então pra eu descobrir o espaço no tempo igual 50 basta vir aqui e trocar o t por 50 menos 20 mais 5 vezes 50 simples assim posso ganhar esse espacinho aqui 250 menos 20 230 230 230m ok pergunta d a velocidade média de 0 até 50 segundos bom é um pouco da cara eu vou pra cá agora vou pedir perdão pra vocês pra vir pra cá eu vou precisar fazer aquela continha que vocês conhecem variação de espaço variação de tempo como ele pede de 0 a 50 gente a velocidade é constante né a velocidade é a mesma vai ter que dar o mesmo 5 ok mas vamos provar porque e como chega nele vamos fazer espaço final menos espaço inicial tempo final menos tempo inicial ela a pergunta que é de 0 até 50 segundos então eu sei que meu tempo final é 50 meu tempo inicial é 0 ótimo ótimo com base nessas informações vamos buscar no espaço o que a gente precisa aqui 50 segundos 50 segundos a gente calculou na letra C qual era a posição depois de 50 segundos 230 metros então é 230 menos aí a gente vai buscar agora o espaço inicial quando o nosso tempo era 0 o espaço inicial estava aqui embaixo esse espaço inicial a gente calculou aqui na letra B também espaço inicial de menos 20 então menos menos o 20 e aí a gente tem 250 dividido por 50 5 novamente ou seja a velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme classificar o movimento a gente chama de movimento movimento retrógrado ou progressivo né retrógrado se a velocidade fosse negativa se ele fosse caindo aqui imagina que é um motorista que vê um semáforo ele vai ter que parar então a velocidade dele diminui ali eu tenho um movimento retrógrado o movimento progressivo é quando você está parado no semáforo e acende o verde aí o motorista vai embora então ele aumenta a velocidade ou muda a distância com o passar do tempo né no nosso caso mesmo a velocidade sendo constante mas ele aumenta tá a esse crescimento aqui o tempo aumenta o espaço também aumenta então o movimento progressivo que é o caso desse movimento aqui na matemática vocês chamam isso de reta crescente pelo propósito do sinal do A positivo movimento progressivo velocidade positiva movimento progressivo é isso pra vocês anotarem mais uma vez ou anota ou printa como vocês preferirem tá pode continuar essa pegada aí tem mais exercícios pra gente aqui pode continuar ou já está de bom tamanho vocês já aprenderam tudo pode ir pode ir pra frente ou pode ir pros exercícios melhor a frase pra frente é não preciso mais fazer exercícios sobre isso se eu perguntar isso aqui pra vocês vocês me dão as respostas vamos ver vai lá letra A B C e D pra vocês aqui em aula em aula vai lá quem sabe faz ao vivo bicho vai lá eu não aguardo de vocês aqui se você quiser aproveitar se você quiser aproveitar o do móvel A é o mesmo que está aqui não é o do móvel A é exatamente o mesmo a velocidade dele foi o que a gente calculou aqui se quiser aproveitar metade do serviço pode aproveitar pode aproveitar quando eu tiver ok por favor me avisa tá o do móvel A 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 Obrigado. Esse desenho, ele é muito capricioso, né? Esse final dele aqui, ó, só te atrapalha. Deixa eu mostrar pra vocês onde eu já vou tirar. Essa parte aqui, ó, esse tracejado, só te atrapalha. Deixa ele vir daqui. Pronto. Pensa nele assim, tá? E se você tiver dúvida em relação aos pontos que você vai buscar aqui, os pontos são esse e esse aqui. Ok? Tá vendo? Se você tentar se basear por aqui, você pode se perder porque não dá pra ter certeza que é o mesmo daqui, tá? E na reta em vermelho a gente já fez. Os pontos seriam, agora sim, esse e esse. Ok? Ok? Tchau. 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 Amém. E aí, tudo bem, gente? Estou fazendo aqui. 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 Estou aqui. Estou fazendo 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 aqui. Estou aqui. Estou fazendo 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 aqui.